Fala galera do meu canal Fala galera do meu canal Fala galera do meu canal Sejam bem vindos A mais um vídeo Rapaziada no vídeo de hoje Como vocês viram ai no titulo E todos serem inscritos eu faço Hoje rapaziada vamos fazer o especial De 700 inscritos Então se você gosta Desse tipo de vídeo já deixa aquele like Se inscreve no canal se não for inscrito Ativa o sininho das notificações E vamos para o vídeo Porque rapaziada eu tenho uma história para contar para vocês Muito massa Uma triste coisa que aconteceu comigo Que pode acontecer com qualquer Pessoa Qualquer pessoa como eu Que trabalha com o youtube Porque rapaziada Para quem viu Eu fiz o vídeo de como ter Disney Plus de graça Sendo que O youtube Quando meu vídeo estava pegando quase 2 mil visualizações Em 3 dias Em 2, 3 dias O youtube removeu Aí eu mandei um negócio para eles Eles disse nós não podemos voltar o vídeo Rapaziada mas sendo que tem muita gente Fazendo esse tipo de vídeo E só porque Eu daniel que fiz Eles apagaram Eles apagaram Direito dele né O youtube é dele Eu não posso fazer nada Enfim rapaziada Eu recebi Já 2 exclusões de vídeo Que foi esse Eu gravei esse vídeo A primeira vez O youtube cortou A segunda vez rapaziada O youtube cortou também Beleza Aí rapaziada Quando eu fui gravar agora a segunda vez O youtube cortou Tá ligado Aí tipo Se eu postar outro conteúdo desse Que para eles é impróprio Meu vídeo é excluído E eu perco o canal Permanentemente Beleza rapaziada Então Eu já vou criar outro canal reserva Então rapaziada Vou ver se eu crio outro canal reserva Já vou salvar todos os vídeos Que eu tenho no meu canal Numa pasta Tá ligado É Porque se não Vai que eu perco o canal E perco o vídeo Não Eita Misericórdia Eu não entendi esse final Quer dizer Não entendi foi nada Os vídeos é muito trabalhoso rapaziada Posso não Então Se você chegou novo aqui Já deixa aquele like aí Beleza Se inscreve no canal Porque eu vou contar um pouquinho Um negócio pra vocês Não Não Aí será Eu vou fazer um vlog Aqui Muito mato Vou sair do meu quarto Porque rapaziada Eu nunca mostrei pra lá Fora do meu quarto Isso aí Vão dizer Ah Daniel Cadê a prancha que tava aqui Seu quarto tá todo desarrumado Rapaziada Olha lá A televisão apareceu do nada Tem uma televisão ali do nada Entendeu Então rapaziada Eu vou começar Outro projeto Não Não vou dizer outro projeto Porque O que eu comecei Eu ainda não terminei Entendeu Mas eu tô botando Cada vez mais coisas Aqui no canal Não tô gravando Mas eu tô botando Várias coisas no meu quarto Enquanto meu quarto Estiver totalmente pronto Eu vou fazer um vídeo Só explicando pra vocês Beleza Porque da outra vez Eu fiz um bocado de vídeo E E o povo ficou doidinho Na moral Enfim Eu vou fazer um vlog Aqui Eu não quero sair do meu quarto Fazendo vlogs Então rapaziada Vem Olha Esqueço o que eu tenho Eu gravava vídeo Aqui no meu antigo canal Eu gravava vídeo Literalmente Aqui O quadrinho aí Ali né Eu gravava vídeo Aqui não Olha lá Eu tô gravando com o meu celular Agora Não sei porque eu parei de gravar Com minha câmera Eu gravava só com minha câmera Agora eu não tô gravando mais Enfim Rapaziada Hoje é especial De 700 inscritos Eu quero agradecer muito A vocês Porque isso era uma meta Que tipo Eu queria muito Bater essa meta De 700 inscritos Todo mundo sabe Mas a nossa meta mesmo Rapaziada É mil inscritos Porque eu disse Quando chegar a mil inscritos A gente vai fazer Uma festa Pesada Não Eu vou gravar Não Eu vou chamar alguém Não com meu celular Mas com uma câmera profissional Rapaziada Pra gravar um videoclipe Pesado Pra vocês Um videoclipe muito top Que provavelmente Vocês vão gostar muito Não sou eu que vou editar Vou pedir pra outras pessoas editar Então rapaziada Vai ficar muito top E eu não quero que esse vídeo Fique longo Beleza Muito obrigado A todo mundo aí Que se inscreveu E eu te desafio A enviar esse vídeo Pra um colega só Um colega só E ele se inscrever E se tu botar aqui no comentário Vim por não sei quem Eu vou dar um coração E vou estar divulgando No próximo vídeo Beleza Rapaziada Então Muito obrigado Por ter assistido até aqui Beleza Deixa aquele like aí Se inscreve no canal Vocês sabem Eu não gosto de fazer vídeo longo Nem quando eu tenho muito conteúdo Eu gosto de gravar vídeo longo Enfim rapaziada Eu acho que daqui Hoje é aqui mesmo Abril né Abril Então rapaziada Daqui pro final de abril Antes de terminar o mês Eu acho Eu não sei direito Não é certo Eu vou gravar o primeiro motovlog Aqui do canal Beleza rapaziada Porque eu não tenho um vídeo Do primeiro motovlog Que eu fiz no outro canal Porque senão eu apostaria Pra vocês né Enfim É isso Muito obrigado Por ter assistido até aqui Falou Valeu É nóis Comenta aqui embaixo O tipo de vídeo Que tu quer ver no meu canal Tchau 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 Obrigado.